Mesmo antes de chegar A minha voz me anuncia Com histórias e canções Que fazem minha poesia Sei que me ouvem Pessoas distantes Das quais jamais vi as caras Há todos um Juno em meu canto Que cresce em meu peito E me deixa e se espalha Militares e civis O meu cantar os iguala Inimigos falarão Comigo nas mesmas falas O meu destino é cantar É cantar Como é destino das águas Irem aos céus Como nuvens Que voltam na chuva E as flores prepara Irem aos céus Como nuvens Que voltam na chuva E as flores prepara Derrubei Com as canções Muros, prisões, agonias E também colhi no chão E também colhi no chão Seco, fluente alegria É de cantar Meu ofício na terra Por ele eu lavo os meus dias Gosto de ser o cantor Que chega de manso E faz companhia Gosto de ser o cantor Que chega de manso E faz companhia 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 Gosto de ser o cantor O que é isso?